E aí, seres humanos, tudo beleza? Se você caiu de paraquedas, seja muito, mas muito bem-vindo. O meu nome é Roberto Caldeira e o canal aborda entre os mais diversos tipos de assuntos, de cultura pop até comportamento humano. E continuando a saga da psicografia em ordem cronológica do BTS, hoje adentramos ao mundo de Love Yourself e Her. Finalmente, né, depois de uma caminhada, os meninos vão começar a se amar, será? É isso que eu vou descobrir aqui na saga Love Yourself. E se você é novo aqui no canal, não esqueça de se inscrever e ativar o sininho para receber todas as notificações. E se você tiver alguma sugestão de react, a barra de comentário está sempre aqui embaixo. Então, sem mais delongas, tô muito ansioso. Vamos lá! Eu nunca vi o MV de Serendipity. I'll come back today. Só vi as intros da Eric Line. Hum. Hum. Oh, God. Instrumentais de fundo incríveis Olha o Eclipse Que doideira essa bola Amarelo Sumiu Nossa, que lindo O seu gato chita Eu só consigo lembrar dele assim Holo o Power Desliga Oh, que lindo Cido Fido Deu 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 Serendipity é uma música muito legal, a lírica é muito legal Eu já fiz análise dela aqui quando fiz os solos do Jimin Mas basicamente a lírica da música fala uma descoberta do acaso que te faz feliz E também podemos definir a sorte de você encontrar alguém tão precioso Que agregue algo muito legal na sua vida Não precisa ser um relacionamento, pode ser qualquer tipo de relação Com qualquer tipo de ser humano E por isso que Serendipity é meio que essa coisa de Pelo acaso você descobrirá o que te faz feliz Porque geralmente as relações com as pessoas são assim A gente nunca sabe o quanto uma pessoa pode fazer a gente feliz Até a gente ter algum tipo de relação com ela Seja de amizade ou enfim, derivado E os visuais do videoclipse, extremamente incríveis Eu nunca tinha, eu já vi muitas vezes Serendipity ser performada ao vivo Mas eu me vi assim, é a primeira vez E eu gostei bastante, achei, cara, muito diferente A gente faz toda a analogia ao eclipse e tudo mais Analogias não, metáforas Então ficou muito legal, muito legal mesmo A deus era Dark de Wings Bem-vinda era Love Yourself Olha o Stake Kool Nós somos completamente diferentes, mas nós encontramos o nosso destino juntos. O que é isso? Desde o dia em que o universo foi criado e além Mas através dos séculos infinitos D&A representa muito a intensidade da juventude ainda Do amor da juventude D&A Foda Interativa Nossa como se fosse uma molécula de DNA Meu Deus eles pensam em tudo velho Meu Deus do céu eles pensam em tudo velho Eu adoro quando eles fazem isso de tipo Alguma palavra tipo Não ser uma dança Sem entrar em continuidade com a letra sabe Elas são em uma ligação A dança com a letra Não é só pelo beat sabe Ocani bogey Gostei Ai, ai, cara Essa música é muito boa É, eu tenho duas observações pra fazer sobre DNA Depois de ver a letra aqui com mais nitidez Porque acho que as vezes que eu vi DNA aqui no canal Eu não analisei elas Então, porque foi no Monster, eu acho, também Alguma performance eu vi com DNA Não sei se foi no show do Brasil No Brasil, não Lá do Japão Que... Bom, o DNA fala sobre esse amor intenso da juventude ainda Mas tem uma parte da música que dá um viés ambíguo Que é basicamente eles falando que Tipo, nós estamos Tipo, a gente vai se manter conectado Desde o começo porque o nosso DNA é o mesmo E aí isso me fez pensar também Não, por exemplo, como um viés de amor intenso Tipo, de uma relação amorosa Mas os meninos entre Entre si, digamos Sabe? Porque tudo que eles passaram, né Eles consideram irmão Por isso essa metáfora com o material genético deles, né O DNA ser juntos Ser juntos, né Tipo, o material genético deles ser juntos Mas também em relação aos familiares deles Ou alguma coisa assim Ou alguém que tem Que tem um vínculo muito forte com eles Sem ter um relacionamento, sabe? Por isso essa lírica é muito ambígua Que nem Serendipity Eu acho que foi muito legal Essa track list que foi Serendipity E depois disso Porque elas se completam muito Dentro da lírica do contexto de Love Yourself, sabe? Não é falando sobre, por exemplo Um relacionamento em si, assim Amoroso Mas amizades Ou alguém que você gosta muito, muito mesmo Família Ou até você mesmo, né Óbvio Do que eu preciso dessa frase de você O que você gosta muito, né 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 Pelo The Chain Smokers Como eu faço para falar o seu idioma E respirar o seu ar Eu serei seu Você me tem ao seu alcance Irei lhe beijar Você me tem ao seu alcance Uh-huh, you got the best of me, uh-huh Uh-huh, you got the best of me Will you touch me? You got the best of me Maybe you got the best of me Tipo, aqui a transição muda e dá um beat novo pra música, é muito legal isso Porque aí o trecho é um trecho que se destaca, porque é diferente, a bridge, né? Aqui a gente pode perceber que eles ainda estão, né, com essa dependência amorosa Mas they love yourself her, então they love yourself ela Então, dá pra vim aí que algumas licas ainda vão ser pra pessoas que eles abordavam nas eras anteriores, né? Aquela pessoa, né? Ou eu lido com a abordagem Você é minha salvadora, é minha janela, tudo que eu preciso é você Quando você diz que me ama, eu caminho por cima das nuvens, me diga que será para a eternidade Quer dizer, diga que me ama pra sempre, pra eu sempre estar bem E tudo que eu preciso é essa frase, me diga que você nunca vai mudar No sentido do sentimento da pessoa mudar, é ela parar de gostar do eu lírico, né? Tipo, e não me deixe Essa dependência, né, de Best of Me Já fiz a análise dessa música aqui Então, pessoal, esse foi o vídeo de hoje Espero que vocês tenham gostado Qual dessas músicas é a sua favorita? Deixa aqui nos comentários Muito obrigado por ter me acompanhado até aqui E até o próximo vídeo Falou! Falou!